O gênero vem de Deus. Vamos lá? Sou menino Sou menina O bondoso Criador Fez meninos e meninas Mas se fêmea os criou A palavra nos ensina Não nasci no corpo errado O meu Criador amado Desenhou um corpo para mim Sou menina Menina feminina Sou menino Menino masculino Não somos acidentes Nem erros divergentes Somos feitos pelo Criador Sou menino Diferente das meninas Tão legais Sou menina feminina Isso é lindo e bom demais Nosso gênero vem de Deus E não pode ser mudado Me aceito como sou Vou cumprir o meu chamado Sou menina Menina feminina Sou menino Menino masculino Não somos acidentes Nem erros divergentes Somos feitos pelo Criador Somos feitos pelo Criador Sou menino diferente As meninas tão legais Sou menina feminina Isso é lindo e bom demais Nosso gênero vem de Deus E não pode ser mudado Me aceito como sou Vou cumprir o meu chamado Lá, 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 lá,